Música Agora é tarde, muito tarde para esse sonhar Com canções assim, eu falo de dirigir Que há no chão, que há no chão Que há no chão Que há no chão, que há no chão Que há no chão, do chão, do chão A infância já jogou A juventude também é que a palavra Só o tempo te dirá Tudo, tudo, tudo que você perdeu E agora é tarde, muito tarde para esse sonhar Com canções assim, eu falo de dirigir Que há no chão, que há no chão Que há no chão Que há no chão O chão, o chão, o chão, o chão Obrigada, obrigada, obrigada O grupo Último Vagão